GRANDE FM MUSIC Eu choro no banheiro da balada, não me tira da boca e nem do coração Palmas pra sua volta por cima, que não passa de uma mentira E o que eu tô falando, meu WhatsApp confirmar Quem quer superar, não sente saudade, não sente ciúme, não sofre bebendo Não liga me pedindo pra voltar, igual você tá, igual você tá Quem quer superar, não sente saudade, não sente ciúme, não sofre bebendo Não liga me pedindo pra voltar, igual você tá, igual você tá Tem que superar com o Israel Rodolfo Vamos chegar, Marcos e Melo É os bastiãs Mente que me esquece, eu finjo que acredito Esse seu teatro tá até bonito No fim de solteira, mas no privado não Negativo Quem te vê pagando assina e superada Não vê choro no banheiro da balada Não me tira da boca e nem do coração Palmas pra sua volta por cima, que não passa de uma mentira E o que eu tô falando, meu WhatsApp confirmar Quem quer superar, não sente saudade, não sente ciúme, não sofre bebendo Não liga me pedindo pra voltar, igual você tá, igual você tá Quem quer superar, não sente saudade, não sente ciúme, não sofre bebendo Não liga me pedindo pra voltar, igual você tá, igual você tá Quem tem que superar Supera a track Isso é o Rodolfo Sua